do programa Mesa Redonda TV Net, você que me acompanha pelo blog do Marcos Almeida.com ao lado do deputado Lucas Ramos, que conversa agora aqui no Mesa Redonda um assunto que preocupa a sociedade brasileira, o Rio de Janeiro está vivendo aí uma guerra civil Pernambuco não é diferente, os números já apontam aí em uma semana mais de 50 homicídios ocorreram no ano de 2017 acompanhado aí pelos meios de comunicações o deputado Lucas Ramos, que é do PSB, o partido governador Paulo Câmara é que o governo está vendo aí, até o Raton, que foi aí ele que criou o Pacto Pela Vida com o saudoso governador Eduardo Campos hoje ele fala que não está servindo como era para servir eu pergunto ao senhor, o Pacto Pela Vida, ele está na UTI? Olha, eu quero fazer justiça que no momento da implantação dessa política pública uma política de Estado, que é o programa Pacto Pela Vida, no momento de sua concepção elaboração, elaboração, encaminhamento da lei que criava e autorizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco entrava em vigor no ano de 2007, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Campos ele não foi criado só por Raton, né? claro que o Raton deu uma contribuição importantíssima para a elaboração do programa Pacto Pela Vida mas existe um processo que ele passa não só pela cabeça de um cidadão é um programa que tem ações voltadas para o Ministério Público, para o governo do Estado para a justiça brasileira, para a sociedade civil de forma organizada e todos eles contribuindo com esse programa que tem por objetivo salvar vidas não precisa Raton dizer, alertar que o Pacto Pela Vida não está servindo como deveria basta a gente se debruçar sobre os números de violência, os roubos, os furtos, os assassinatos os crimes violentos, letais e intencionais, o CVLI que infelizmente a gente contabiliza mais de 4 mil mortes em Pernambuco até este momento e que preocupa, nos preocupa muito, preocupa governo, preocupa oposição o governador Paulo Câmara está empenhado pessoalmente na coordenação dos trabalhos do programa Pacto Pela Vida junto com os seus secretários e com os outros agentes que a gente citou, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública, enfim, da transversalidade das ações, secretarias e órgãos públicos que compõem o programa Pacto Pela Vida então, o governador tem percebido que há uma deficiência histórica na corporação da Polícia Militar de Pernambuco uma instituição de quase 200 anos e que precisa de mais efetivo pensando nisso, o governador contratou em 2015 1.100 novos policiais militares agora, em setembro de 2017 são mais 1.500 militares formados ocupando as ruas do nosso estado imediatamente a conclusão da academia iniciou-se uma turma com mais de 1.300 novos homens e mulheres que vão ganhar as ruas de Pernambuco para garantir mais segurança para as famílias e em janeiro, na Polícia Civil serão mais mil homens entre delegados, escrivães são pesquisadores que vão se dedicar todos os dias ao exercício da segurança além disso, a previsão orçamentária sendo vista, revista, ampliada ano após ano Pernambuco vai encerrar 2017 tendo investido 4 bilhões de reais em segurança pública isso significa 15% do orçamento do estado em relação a receita corrente líquida o quilo que arrecada o governo e aplica significa dizer que a gente investe em segurança pública o mesmo percentual que a gente investe na saúde e constitucionalmente prevê a obrigatoriedade do gestor em aplicar 15% dos recursos o governador faz porque entende que é prioritária essa ação para reforçar a segurança são mais de mil viaturas entregues em operação no nosso estado companhias independentes e novos batalhões sendo instalados em todas as regiões do estado a criação do batalhão integrado especializado na cidade de Caruaru e futuramente num futuro bem próximo na cidade de Petrolina áreas em que a gente percebe a presença de drogas e que a disputa por esses espaços por esse comércio ilegal ele se dá de forma mais violenta Petrolina, por exemplo que hoje cedia o encontro estadual da União dos Vereadores de Pernambuco é a cidade mais violenta do sertão do estado mas ao mesmo tempo é a cidade que mais junto da cidade de Santa Cruz do Capibaribe no Agreste foram as cidades que mais reduziram os crimes violentos letais e intencionais então a gente já vê a polícia dando resposta a gente já sente mais segurança nas ruas agora é claro ainda há muito que melhorar com mais investimentos a aquisição de 300 motos que vão ser oferecidas aos militares especializados da ROCAM da Rádio Patrulha do equipamento mais moderno de melhor qualidade que vai servir aos servidores aos policiais militares que doam suas vidas para preservar vidas de desconhecidos eles escolheram essa profissão e deve ser valorizado além disso a gente tem a aquisição de helicóptero a instalação de grupamento tático aéreo nas cidades de Serra Talhada e Petrolina e tudo isso vai permitir que a gente alcance melhores números no programa Pacto pela Vida conversamos com o deputado Lucas Ramos hoje o tema foi segurança Marcos Almeida para o programa Mesa Redonda TV Net Mesa Redonda Mesa Redonda